Mãe, você está gravando? Está gravando. Mãe, você está gravando. Olá, amigos. Brasilian Day Festival Atlântico está chegando. A maior festa da comunidade brasileira. Esse ano, contamos com representações de capoeira, peças teatrais, danças regionais e comidas típicas. Rangel Dantas, Tiago Brasil e Vicky Jay estaram lá. Só falta você, amigo. Não esquece, 30 de setembro, 1 da tarde, no estacionamento do restaurante Sal Grosso, 1927, Powers Ferry Road. Marieta Jorge, queremos que vocês estarem lá. E aqui está o nosso apoio Doris favorito.